Boa tarde, toda gente, para mim é um prazer Boa tarde, toda gente, para mim é um prazer Boa tarde, toda gente, para mim é um prazer Boa tarde, toda gente, para mim é um prazer Boa tarde, toda gente, para mim é um prazer Boa tarde, toda gente, para mim é um prazer Boa tarde, toda gente, para mim é um prazer Boa tarde, toda gente, para mim é um prazer E assim se vão passando Umas quadras com amor E assim se vão passando Umas quadras com amor 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 Umas quadras com amor